Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Eu queria falar com vocês sobre o adiamento das eleições aqui no Brasil. Foi votado, depois de uma discussão em que não se chegou a nenhuma conclusão sobre a vontade da maioria das pessoas no Brasil, sobre uma opinião científica, não é o que é que dizem os médicos, os juristas se esquivaram completamente, ou quase que completamente, de participar. E o Tribunal Superior Eleitoral deixou para lá, fez de conta que não tinha nada com isso, quando podia, sim, ter tomado as providências para uma solução melhor do que a que temos atualmente. Qual foi a solução encontrada pelos políticos do famoso Centrão? Bom, antes de tudo, eu queria pedir que você deixasse aí o seu gostei, se inscrevesse no nosso canal, ativasse as notificações do sino e compartilhasse esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, com seus admiradores. Mas o que é o Centrão? O Centrão é uma conjunção de partidos que, desde o período da redemocratização, em 1985, vem dando as cartas na política brasileira porque controla o Congresso Nacional. É exatamente isso que faz com que eles tenham maioria, essa junção de interesses que, muitas vezes, não representam, a grande maioria das vezes, não representam os interesses da população brasileira, ou da maioria da população brasileira. Então, os partidos que formam o Centrão são, hoje, o MDB, que vem desde o mesmo período lá da Nova República, 1985, o PP, que é o antigo PDS, Arena, depois se transformou em PBS, mais tarde foi em PRB, finalmente PPR, e agora é PP, mas eles têm uma sigla, um nome aí, Progressistas. Além do DEM, que é o Democratas, que é o PFL de antes, tá? Sem contar ainda com o PTB, com o PRB, que hoje mudou de nome, parece que é a Avante e o Solidariedade, que eram partidos que se apresentavam como de centro-esquerda ou como de esquerda, mas que decidiram, pelos motivos que competem somente a eles mesmos explicar, mas eu acredito que tenham sido motivados por interesses inconfessáveis, realmente aderir para esse modelo, de não ter lado nenhum, porque essa é a grande característica do Centrão, eles não têm lado, eles também não têm governo, o governo é o que está no poder, se for de esquerda, eles estão lá, se for de direita, eles também estão lá, eles são o Centrão, eles podem tudo, e até justifica-se perante eles próprios, e as pessoas que seguem esse tipo de filosofia política, se é que pode dizer que existe alguma filosofia disso. Mas eles cobraram caro pela votação, do adiamento das eleições, porque as pessoas falam, ah, o adiamento é necessário, porque tem o problema da pandemia, para eles não tem negócio de pandemia, para eles o que vale é dinheiro, e foi o que aconteceu. O que eles queriam era, na verdade, concorrer nas próximas eleições, sem adversários, porque as pessoas não tiveram tempo de fazer campanha, faria a eleição aí no dia 3 de outubro, só quem levaria a melhor, os que já estavam no poder, prefeitos municipais, que são, em parte, considerados, ligados a esses políticos do Centrão lá no Congresso Nacional, e também nas câmaras de vereadores. Mas, houve o adiamento, e eles aceitaram fazer esse adiamento por uma razão muito simples, porque receberam uma quantia muito grande em recursos financeiros no orçamento para os municípios, alegando perdas de arrecadação por conta da pandemia. É muito interessante. Se a eleição tivesse sido mantida para o dia 3 de outubro, a oposição teria dificuldade para se organizar, menos tempo, menos capacidade de participação nos meios de comunicação, mesmo nas próprias mídias sociais, a regimentar seguidores nas mídias sociais em meio a essa pandemia. Transferindo as eleições para novembro, e, no caso aí, ficou dois turnos, no dia 15 de novembro e no dia 29 de novembro. Houve uma cobrança de cerca de 6 bilhões de reais, 6 bilhões de reais, a título de ajuda aos municípios, porque se não houvesse essa liberação, é claro que eles votariam contra o adiamento das eleições. O prejuízo que eles estão sofrendo agora com o fato de que tira-se do centrão o poder de concorrer praticamente sozinho nas eleições, dando à oposição um pouco mais de tempo para se organizar, um pouco mais de tempo, então o que é que eles fazem? Eles realmente cobram, nós vamos querer o dinheiro, porque esse dinheiro é para ser aplicado em ações de saúde, é para fazer recomposição de perdas, que, no fim das contas, quando entra na conta única do município, ele se torna um dinheiro de autodeterminação do senhor prefeito municipal. Porque o que é que eles fazem? Eles não criam contas para convênios, ou criam contas para os convênios, recebem o dinheiro no convênio, jogam para a conta única, onde se dificulta realmente a fiscalização de recursos outros que vêm, como esse, por exemplo, a título de ajuda para uma suposta perda. Quer dizer, eles não arrecadaram, mas também não gastaram, porque não tem prefeito nenhum trabalhando em lugar nenhum desse canto durante a pandemia, a não ser criando hospitais de campanha para simular atendimento aos pacientes da pandemia. O Centrão, portanto, mais uma vez ganha, perde o Brasil, vai disputar as eleições em vantagem, porque seus prefeitos vão receber muito dinheiro, e é com dinheiro que se ganha eleições aqui no Brasil, aqui no Nordeste, aqui no Piauí. Houve, claro, não se pode negar absolutamente a boa vontade do governo Bolsonaro, porque o governo sempre está precisando da ajuda no Congresso Nacional, inclusive destes maus elementos do Centrão, para barrar os inúmeros pedidos de impeachment, não é para ajudar a governar, é para barrar os pedidos de impeachment contra o presidente Bolsonaro, mais de 30. Houve também, eu falei no começo, mas vou detalhar agora, e eu vi algumas discussões em revistas eletrônicas, vi algumas discussões na internet, mas as pessoas se esqueceram de dizer o seguinte, que a pandemia se tornou um problema crônico, até que se crie uma vacina contra o Covid-19. Isso, independente das eleições serem em outubro ou em novembro, o risco vai continuar, independente desse pico ou platô que tanto se fala, o risco vai continuar, até que se tenha uma vacina efetivamente para o combate a esse problema. E a justiça eleitoral simplesmente fez de conta que não tinha nada com isso. A justiça eleitoral que dispunha de poderes para adiar as eleições ou para manter as eleições, a revelia do Congresso, eles já fizeram isso antes. Todo mundo lembra, naquele período PEC dos vereadores, o Congresso Nacional votou uma coisa, a justiça eleitoral dispunha de poderes para adiar as eleições. Inclusive a revelia do próprio Congresso, eles já fizeram isso, todo mundo se lembra. Teve um negócio aí chamado PEC dos vereadores, que era uma tentativa do Congresso Nacional de repor as vagas que haviam sido retiradas pelo Tribunal Superior Eleitoral no momento anterior e que o próprio Supremo Tribunal Federal, na figura da ministra Carmen Lúcia, pediu vistas, nunca mais devolveu e a votação do Congresso não teve valor nenhum. Nenhum. Então, o que acontece é que o Tribunal Superior Eleitoral não quer comprar briga com os congressistas, porque seria desgastante para a sua imagem já tão desgastada. E o Centrão, de novo, agradece. Deixe o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações. Tony Rodrigues, Além da Notícia.